LTV é pra você, aqui em Fecha Mucambo Fest Que que tem aqui, ó Vai a comida do Hélio, olha que legal, hein Pois é, LTV é pra você, vamos conhecer hoje aqui o mercado municipal de Mucambo Olha que legal, vamos, aqui tem muita história, hein Olha só Reforma e ampliação do mercado público municipal prefeito Alberto de Souza Mello Prefeitura Municipal de Mucambo, 2016 Que legal, né Uso obrigatório de máscara Eu estou de máscara, olha só, senhor Posso entrar aí, senhor Tá liberado aí, posso entrar aí Tudo bem, senhor, posso entrar aí, posso gravar aí, senhor Opa Ei, dá licença Que legal, aqui tem os box, né Vamos, aliás, vamos subi-lo aqui Aqui tem uma ladeirinha, aqui Aqui, só que tá vazio por causa da Covid-19 Aqui o negócio ficou lá, a situação ficou aqui sem ninguém, sem nada, sem ninguém Ayrton Senna no Brasil Vai Nelson Piquet, vai Emerson Fittipaldi Olha só que doideu isso aqui, esse mercado Vai Rubinho Barrichello Olha só que interessante aqui, agora eu vou mostrar lá pra baixo Tem aqui, aqui tem uns boxes, né Você pode alugar, box 23, box 24 Você pode alugar aqui Aí você pode botar aqui, tá A tua barraquinha aqui, né Pode ser de carne Pode ser de cereal Pode ser aqui de, como é que chama Essas miudezas em geral, variedades, né Tem pop-it Hoje em dia tá, minha filha, eu tô de querer um pop-it É anti-estresse, né Eu não sei se vem da China, como é que é Mas olha só, agora eu tô descendo aqui Vai a entoceira do Brasil Nelson Piquet Pois é, olha só Aqui é o mercado Municipal de Mucambo Aluguei aqui, ó Aluguei você aqui, um box Aí você chama o pessoal Porque é você que tem que fazer a sua freguesia, né Tem banheiro aqui, limpinho Que legal, né Aqui é pra vender peixe, talvez, né Tem até aqui, ó Olha só, tem até aqui a torneira A pia Que legal, hein Outro banheirinho aqui, tudo limpinho, tudo arrumado, né Aqui tem até uma balança aqui Aqui deve vender carne, né Que legal, hein Pois é Mercado Municipal de Mucambo Pode vir, pode chegar Aqui a LTV tá mostrando pra você Senhor, muito obrigado aí pela hospedagem aí, tá bom Pois é Fica aqui, hein Do lado da comida do Hélio Tá aqui, ó LTV é pra você